E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra fome Os caras são tão retardados Que tão meio óbvio, hein, papai, ó Maldita É só, é só, não sei Quem começa, mano, quando começa 40 segundos, ó, ó, ó Mas isso é roda cultural Batalha do funk, o que vocês querem ver? SAC! Isso é roda cultural, forma Batalha do funk, o que vocês querem ver? SAC! Eu não adiço Eu não adiço E aí, meu nome, eu tô me mandando pra audio eficiente Só não ganho presente no Natal porque é deficiente Meu nome é mais consciente, bagulho é muito doido aqui, eu sou inteligente Aí, meu nome, carinho filme, bagulho é muito doido, dente disse filme Aí, meu nome, desde aqui eu nem vestido, tô me mandando pra audio e bebida de filme Meu nome é muito doido, mano, eu faço a cama rima Aí, meu nome, agora eu levo o clima Aí, meu nome, eu vou filmar Aí, puta ligado, que aqui eu sou MC Mas aí eu vendo até um falto É a primeira vez que eu vejo um black que não me encontram Meu nome é muito doido, puta ligado, mano, que aqui eu não me escondo Eu sou um videocon, mano Aí, puta ligado, que eu faço um improviso, mano, aquilo improvisado Aí, puta ligado, eu dou na telha, o seu bigode me ligado e sobrancelha Aí, tem energia gigamente assim Tu me chamou de bom de duro, de bom de fino O bom de pouco só fala merda, ele rima pro intestino Aí, o que eu faço? Bagulho é diferente, meu caselo eu vou seguindo no compasso Eu não sou canto, eu sou filho, filho Aí, parceiro, você vai dançar, está ali Porque eu sou o tio, filme, rima e a profunda E no final do filme eu dou um bico nessa bunda Você tem uma foto que eu disposto Minha jovem é diferente, meu parceiro, eu acho que tu tá meio longe Aí, parceiro, você não se luda, eu tô na turma, não grudando Fica comigo, tu vem pro Dr. Hollywood Fico que eu faço o meu momento O velho tá chegando, meu parceiro, então só fica atento Quer desafiar? Não tô entendendo Tira o voto, põe na brisa, mas pera é que tá com medo Võ, 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 võ Cor! 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 Cor pra caralho, mulher diferente meu parceiro, eu iniciei a batalha, sabe porquê? É o dia atalha, é o dia no equipo, e eu não me misturo com gentalha, isso que eu faço meu parceiro, cê não vai pro céu, seu seu barrigo hoje me paga um aluguel, aê parceiro, cê dança igual cigarra, 70 anos tá no barril, seu homem expulso na olhada garra, ai, ficou preso, não vai sair mesmo meu parceiro, cê sabe que o dia é verdadeiro, mesmo assim, mesmo assim, aê, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, não tenta que hoje, não tenta contra mim, sabe porquê meu parceiro, eu não me iludo, tô ano de siri, hoje eu vou te dar um siri cascudo. Uou, 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 u Aquele pico, vem, vem, aquele pico Quer desafiar, não tô entendendo Tu veio todo de preto, ficou churro meu mano e ninguém aqui tá te vendo Aí meu mano, agora eu faço aqui improvisado Aí meu mano, eu nunca tirei foto pra na brisa Aí parceiro, tu tá bem e sem camisa Bagulho é muito doido, eu vou fazer o meu rima Tá ligado que o bagulho é dentro aqui, eu levo o clima Aí meu mano, puta que pariu Eu não sou chave, meu mano, que eu dance, que é um barril Eu vou fazer o meu rima, tá ligado, mano, que eu vou elevando o clima Aí meu mano, eu sou incomum Esse bobo é o nariz da bruxa de 71 Sabe porquê? Eu sou sagaz Eu digo pra vocês que eu tenho paz Aí meu mano, eu quero é muito mais É você, seu pai, meu ex Quer dizer que eu não tenho entendido, eu não sou dessa batalha É isso aí Barulho, quem gostou da rima do cristalho do MC Budapark? O que é o primeiro rima do cristalho do MC Aldiel? Para o MC Aldiel? Para o MC Budapark? O que é o primeiro rima do cristalho do MC Budapark? Tô brincando, cara O voto de chama é para Vocês têm muita personalidade aí Muita conta de personalidade Barulho, o que que vai acontecer, Renato? Quem terminou? Foi o começo O que é o primeiro rime quando voa? É o dia É o dia É o dia Que pádra é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? Que vim de boca eu inserir com a escudo Magro assim, que parece inserir pra tudo É melhor você sair do mundo O barulho é muito doido, mano, é que eu nem me ludo Eu não sou isso não, eu rimo com amor Hoje eu te mato na batalha, sou holandês voador E o que eu falo, meu parceiro não se esconda Seu truco é cladrado, faz com a espelha de Bob Esponja Eu andei esvoador, mano Tu tá ligado que o bagulho é muito doido, eu sou meu plano Tu é magrim, pra ti parece aquela praia Daqui a pouco eu não vou falar na batalha Não entendi, cê sabe o que eu sou, eu tive que mandar luz para o fim Aí parceiro, cê não chegou nem no meu pé Daqui a pouco virou o burbulho pra mandar um vulto É certo, a rima não serve O bagulho é muito doido, mano, é que eu arrumo a ergo E você não tem outra briga pra rolar e a outra em bar Eu sei que disse, que sua briga vem gobar Ele sobe com a mãozinha lá na sombra do PK Eu sei que eu te ataco, bagulho é diferente do meu cristal e burro de última Mano, na moral, tu tá ligado que o bagulho é muito sério Eu faço a minha rima sem critério Aí, meu mano, eu sou, aqui eu sou MC Tá com olho amarelo, é bola lá do Haiti Olho amarelo é periferia, é anemia Cê sabe, meu mano, demônio é cidadania Sabe por quê? Eu faço um clima, eu fujo da polícia sim Mas só pelo excesso de meia lina Eu sou sempre usada e você ficou famoso só pelas rimas decoradas Aí, meu mano, o bagulho aqui é pra mim Decorou e ainda saiu ruim Que saiu ruim, minha rima tá a risca Seu olho esbugalhado, quando o Natal no meu pisca-pisca É, o que é que tá no fruto? Bom, é o que é que tá no fruto? Só que te engaja, só que. Só que chega, já o que tá no fruto? Não, 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 não. 2x0, 3x0, 2x0, 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 2x0 para a próxima parte.